Música Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram ao muro e passaram para outro lado, depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim do muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Para agora é tudo neste direto.